Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos a reagir às canções do Supernova, Final Nacional da Letónia, que escolho o seu representante para a Eurovisão, e desta vez estou aqui para reagir a mais uma canção. Vou reagir à canção Amsterdame, do grupo B-H. Vamos lá ouvir, Estou a sentir como é que é uma música divertida, com o grupo deles, com a estética deles. Que interessante. Tem aqui influências de alguns artistas. Ok. Que giro. Realmente me estou encalado, o que estou a ver não é que a música me vai ao lado. Faz-me lembrar músicas de, não sei se estou errado, mas de anos 70, influências de alguém, desses anos. Gostava que a música tivesse os 3 minutos, ou que tivesse mais tempo pelo menos. Tem 2 minutos e 25, acho que ainda tinham aqui uma margem para fazer algo ainda mais épico. Mais épicos, como quem diz, acabar épicamente, digamos assim, épicamente. Uma música diferente, não me surpreendeu, mas gostei. É bem estranho de estar a dizer isto, mas gostei da leveza, da boa onda. Eu não sinto que seja um produto muito competitivo de todo, nem muito ao que vá fazer frente. Mas acredito que, de nada, a Letónia pudesse mandar algo semelhante a isto. Porque a Letónia, nos últimos anos, tem nos apresentado músicas e propostas que não estamos toda à espera. E isso é giro, apesar dos maus resultados deles, mas é muito giro, tipo, fugir um pouco à onda que se espera para a Eurovisão. Mas em termos de música, gostei muito, talvez, deles. Não vi uma atuação, vi só a versão áudio, mas parece que parecem uma banda que está super descontraída. Está-se a divertir em palco. Que não quer cá, que não está a levar atrás de uma música para ganhar ou para abafar outros. E que é uma música bem pensada. Eu não conheço o reportório deles, mas acredito que seja algo sempre deste género. Porque parece que estou muito à vontade. Muito à vontade, a cantar-me, a descer-me muito na paz. Tenho aqui muitas influências, eu sinto. Influências de vários artistas. Agora não me recordo exatamente um ou dois artistas que têm influências. Mas sei que têm influências, talvez, anos 70. Não quero estar aqui e enganar-me. Mas faz-me lembrar outras bandas que eu já ouvi, entretanto, de antigamente. Mas, em termos gerais, e não quero estar aqui a repetir. Acho que não é um produto vencedor, um produto de bola. Mas é um produto giro. Acho que acrescenta diversidade ao concurso. Não é de todo o meu tipo de música, mas achei muito boa onda. Não estava nada à espera de gostar. Sou sincero. Não sei. Mas gostei. Brincar pelo que pareça. E vocês, o que é que acharam? Contem-me tudo aqui nos comentários, no Youtube, no TikTok. Contem-nos tudo o que é que estão achando das músicas que têm saído, das nossas reações, do nosso conteúdo, tudo isso. E partilhem. Venham nos dizer o que acham sobre tudo. É isso. Beijinho. Até à próxima.